Música O governador José Ivo Sartori acompanhou o esforço da comunidade para reconstruir Vila Oliva, distrito de Caxias do Sul. O local foi atingido por vento de mais de 100 km por hora na madrugada de quinta-feira, dia 8. O temporal provocou um corredor de danos de mais de 1 km de extensão e 600 metros de largura. Tanto a defesa civil como os organismos todos, especialmente as igrejas, também tem uma coisa bonita que acontece ao redor, que é a manifestação de solidariedade, de trabalho coletivo, é sinal que nem tudo está perdido e que as coisas podem se reconstruir aos poucos. As pessoas que perderam tudo têm que reconstruir a sua vida, a vida da sua família, mas saio aqui encantado com a organização da comunidade de Vila Oliva, das igrejas e dos organismos sociais e públicos, que todos ajudaram de uma forma ou outra. A combinação de chuva forte, vendaval e granizo danificou 65 casas, destruiu outras 66, além de causar a morte de duas pessoas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 70 famílias ficaram desalojadas. Elas estão em casas de familiares e amigos.